E sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Papelaria Todo Dia. E hoje trouxe pra vocês canetas da Uniball. Trouxe vários modelinhos que eu sei que vocês conhecem, alguns ainda não. Mas, gente, trouxe até no porta-lápis da papelaria, que é muito fofinho. E trouxe, acho que, cinco tipos de caneta. Uniball Signo DX, Uniball 207, também da linha Signo. Jetstream, que é uma esferográfica. Também tem Uniball Eye, modelinho Fine 07. Também trouxe a Uniball Eye, modelinho Ultra Micro, que é 038. E acho que é isso, tá? Vou testar aqui pra vocês. Tem várias cores, são muito lindas essas canetas. Vou testar aqui no papel pra gente ver como que fica. Aproveitem pra se inscrever no canal, já deixem o like. E espero que vocês estejam curtindo essa série de vídeos super especial. A gente vai fazer vídeo todo dia, até o dia 31 de dezembro. Conto com vocês pra compartilhar, comentar bastante. Bora testar! Vou começar o teste pela Uniball Signo. Essa daqui é a 207. Ela tem um corpinho bem bonito. O design da Uniball, no geral, é bem bonito. Tem o gripe emborrachado aqui embaixo. E tem diversas cores. E elas são bem vibrantes, bem bonitas. Ela é gel. A pontinha é 07, tá? E ela é de clique. Tem esse modelinho também, que ele é estilizado. E tem o modelinho liso. Olha só a pigmentação dessa caneta. Esse daqui é o roxo, que ele é mais escuro. Temos o laranja, super, super vibrante. Maravilhoso. O vermelho também é bem bonito. O vermelho bem escuro. Olha só isso. Que lindeza esse vermelho. Tem o azul e o rosa. Eu acho esses daqui uns tons um pouquinho mais clarinhos. Mas não deixam de ser bonitos também, né? O rosa, que eu acho que é o mais claro. Ele é mais pro neon. E as outras cores são mais pigmentadas. O segundo modelinho é a Jetstream 07. É o modelinho 101. E ela tem a tinta azul. O corpinho, ele é coloridinho. Tem azul, lilás ou rosa. Mas a tinta é azul. A pontinha, ela é 07. É uma pontinha que desliza. Eu costumo até falar que essa caneta, ela escreve sozinha de tão macia que eu acho. Sério. Jetstream. Essa daqui é a 101. É uma ponta 07. E ela desliza num nível, gente. Que é muito confortável. Muito. Absurdo. E o tom de azul é um azul mais escuro. Tá vendo? É um azul bem pigmentado mesmo. Ela é esferográfica, tá? Então ela já seca bem rapidinho. Trouxe dois modelinhos que fazem parte da mesma linha. Que é a Uniball Eye. Então temos o modelo Fine e o modelo Ultramicro. A Ultramicro, ela tem a ponta 038. E a Fine é ponta 07. Eu trouxe as coloridinhas da Fine. E trouxe as cores básicas da Ultramicro. A pontinha da Ultramicro é essa daqui, ó. Ela é muito, muito, muito boa. E a pontinha da Fine é essa, ó. A diferença das pontas. O design é esse mesmo estilo, né? Da Uniball. É bem bonito. E olha só esse tom de verde que maravilhoso. É a Uniball Eye. Modelinho Ultramicro. Que ela é 038. Aqui também temos no azul. 038. Olha como é fininho, gente. É muito, muito boa. E também temos aqui na cor vermelha. E olha só a pigmentação dela. É incrível essa caneta. E o outro modelinho, que é o modelo Fine, que tem a tinta colorida. Também se chama Eye, porém Fine. Aí ela é 07, tá? Esse aqui é um verde, bem branco. Um verde de abacate, que eu chamo. Temos também o laranja. Olha como é pigmentada a cor. Olha isso. É bem vibrante. É exatamente a cor do corpinho. E aí cada cor, dá pra ver a tinta líquida ali dentro também. Essa aqui é uma caneta Rollerball. Então ela seca bem rapidinho. Inclusive, eu indico até para os canhotos essa caneta. Tanto a Eye 038, que é a Ultramicro, quanto essa 07, que é a Fine. E aí tem várias cores. Também tem cores básicas. Mas aí eu trouxe as coloridinhas aqui pra vocês verem. E aqui no roxo também. Olha que bonito, né? Gente, essa escrita é tudo. Vou mostrar de cima pra vocês verem as cores. E olha isso, gente. Incrível. Tá vendo que ela borrou um pouquinho? Assignam. E agora falta testar a Uniball DX, que é 038 também. E ela é incrível. Esse modelo de caneta tem tanto avulso quanto kit. Inclusive, o kit é lançamento desse ano, de 2021. E aqui tem dois conjuntinhos. Esse aqui é o de modelos com cores básicas, mais o rosa e o roxo. As cores que o pessoal geralmente compra. E aqui também tem um kitzinho pastel, que eu achei a coisa mais linda. Super delicado. É bem pastelzinho mesmo. Vou testar aqui com vocês. E o design da caneta, pra variar, maravilhoso também. 038. Aqui tem o gripezinho emborrachado. E a pontinha é essa aqui, ó. Maravilhosa essa ponta. Vou começar aqui pelo pastel mesmo. Esse azul, eu considero a cor mais escura desse conjuntinho. Signo. Olha como é fina. É um absurdo, tá? É bem fininho mesmo. É maravilhoso. Quem gosta, tem que anotar o nome pra experimentar. Tem o kitzinho e tem avulso, né? Como eu falei pra vocês. Ó, signo DX. Olha esse turquesinha. Que bonitinho. O rosa. Eu acho que esse é o mais clarinho de todos, ó. 038. Bem bonito também. Esse verdinho é o verdinho abacate. Que eu falo. Ó. Bem clarinho. Bem pastelzinho. E temos o cinza também. Que é incrível. Eu adoro esse cinza aqui, ó. Então, bem pastel. Bem bonito. Eu gosto muito dessa caneta aqui. E agora, pra gente fechar o nosso teste de canetas Uniball de hoje. Vamos testar as cores básicas. Mais o rosa e o roxo. Então, aqui, ó. Signo. Olha isso. DX 038. Essa caneta é muito bonita, né? Olha o design dela. O Mitsubishi. Perfeita. E aí, sempre fala aqui pra tampar depois. Preta. Ó. E vocês perceberam, né? Que eu tirei da embalagem. E tô testando direto. E, ó. Não falha. Aqui já tá seco. Agora, essa daqui tô na dúvida. Não, mas eu acho que já tá, ó. Ela seca bem rapidinho. Aqui. Vermelho. Olha esse vermelho. Brasil. Meu Deus. Maravilhoso. O rosa. E o roxo. E a última aqui pra gente fechar. DX 038. Olha que tudo. Finalizei o teste da Signo DX. E olha só o design da caneta. Que bonito. Gosto muito dessa caneta, tá? Todas são bem maravilhosas. O corpinho também. Bem incrível. Essa aqui, olha só. Uniball Ultra Micro. Também tem o modelinho Fine. Que é bem bonito também. O corpinho das coloridas. Super maravilhoso. Impecável, né? Espero que vocês tenham gostado de ver o teste das canetas Uniball. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like, tá? Vou deixar também o espaço pra quem quiser dar print. E é isso. Eu sou apaixonada tanto pelo design, quanto pelas cores, pela pontinha. Elas são tudo pra mim. Eu uso demais. Eu sempre tenho aqui na minha mesa várias canetinhas da Uniball. Eu uso há muitos e muitos anos. E, gente, maravilhosos, né? Me contem aqui qual que foi a preferida de vocês. Se vocês preferem caneta mais fina, caneta mais grossa. Se quiserem deixar também ideias de vídeos novos, podem colocar aqui embaixo também. Claro que eu vou deixar o nosso cupom do nosso papelaria todo dia. O link do site. E lá no Instagram também estão compartilhando algumas dicas. Sempre posto os produtinhos. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.